Recentemente tramitou e foi aprovado pela Legislativa o requerimento da autoria do vereador Rafael Cantu. O documento sugere a executivações de educação no trânsito no Trevo da Guarani, com o objetivo de conscientizar condutores de pedestres e principalmente para que o cidadão utilize a passarela. A Secretaria da Engenharia, Obras e Serviços Públicos informou que o Depatran não pode atuar naquele local, pois trata-se de uma rodovia. A atuação é de competência da Polícia Rodoviária Federal. O vereador comentou que o espaço educacional não pode ser limitado. Afirmar que o Depatran não pode promover uma atividade de educação no trânsito em um trevo é uma grande mentira. Se não querem fazer, deixem claro, não vamos fazer, questionou Cantu, acrescentando que o município possui dotação orçamentária específica destinada à educação no trânsito. Atividades de educação no trânsito justamente para dar maior segurança para o pedestre, fazer entender a necessidade daquela obra naquele local. A resposta foi que, de acordo com informações prestadas pela Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, o Depatran não pode atuar naquele local por tratar-se de área de domínio da rodovia, sendo competência da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho muito gozado, um espaço educacional não pode ser limitado. Falar que o Depatran não pode fazer uma atividade de educação de trânsito num trevo é uma grande mentira. Se não querem fazer, deixem claro para nós, não vamos fazer, não queremos fazer. Inventem que não tem recurso, façam qualquer outra justificativa, mas não essa. Nós sabemos que o município tem dotação orçamentária específica para atividades de educação do trânsito, sabemos que na lei que institui o ESTAR, o dinheiro arrecadado deve ser aplicado em atividades de educação de trânsito, mas nós não vemos isso acontecendo. Isso é importante para a população. Nós vamos reiterar o nosso pedido para o Depatran, nós queremos realmente ver aquela passarela sendo utilizada. Uma atividade de trânsito é importante, tem recurso específico para isso e deve ser utilizada. Não vamos nos contentar com uma resposta como essa.